Esta semana, Memórias do Líbano está trazendo para você a relíquia de São Charbel. Assiste para poder pegar a benção de São Charbel, um santo maronita. Vamos conhecer mais com um convidado muito querido para nós sobre a vida de São Charbel. Assiste no programa Memórias do Líbano desta semana.